Olá, querida família apaiana, bem-vindos à nossa reunião. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês e informá-los que está chegando a hora, mais um pouquinho, e nós vamos estar com a Bruna e com a Maria Helena, aqui, junto conosco, visitando a Disneylândia. Nós tivemos um trabalho bastante intenso, estamos trabalhando mais ou menos há 10 meses para que consigamos realizar este evento. Foi um trabalho intensivo, incluindo várias pessoas aí da APAI e o time daqui que está realmente também preparando o evento. A Bruna e a Maria Helena têm ajudado bastante nesse processo, mas tivemos também participações importantes em que, por exemplo, o Evilásio, o presidente do ano passado, autorizou todo esse processo. O time do Evilásio naquela época, a Wagner, a Elisabeth, nos ajudaram bastante no início do processo e, dando continuidade a tudo isso, o atual presidente Nilsson tem nos dado um grande suporte e o time que foi montado também pelo Nilsson, que inclui o André, o Nilsson e todo o pessoal que realmente tem nos ajudado em cada um desses momentos. Eu queria agradecer a cada um de vocês tudo isso que está sendo realizado e toda essa prontidão nossa em relação a termos tudo preparado para a viagem é, também, graças ao seu trabalho, a sua colaboração. Portanto, muito obrigado. Mas não foi só isso. A gente teve uma série de trabalhos de preparação e, neste ponto, eu queria agradecer a todos vocês aí da APAI de Cascavel. Por exemplo, todo um processo foi montado para que nós possamos fazer a transmissão ao vivo de vários eventos aqui da Bruna e da Maria Helena e cada um de vocês participou, cada um de vocês nos mandaram dicas, sugestões, críticas. Isso é muito importante porque, com isso, a gente está melhorando os nossos processos, melhorando os nossos equipamentos e permitindo que a gente tenha um sucesso efetivo neste evento. Portanto, quero agradecer a cada um de vocês também, porque realmente, sem a sua participação, a gente não estaria onde está hoje. E onde estamos hoje é um momento muito importante. É um momento em que estamos com tudo preparado para a viagem da Bruna e da Maria Helena aqui para os Estados Unidos. Realmente, é uma série de eventos e coisas que têm que ser realizados e planejados nos mínimos detalhes. E, realmente, levou bastante tempo. E foi bom que a gente teve um trabalho constante de cada um de vocês. E isso permitiu que, hoje, pudéssemos dizer estamos prontos para a viagem da Bruna e da Maria Helena. Há algumas coisas importantes, mas que ficam de lado, assim, que não aparecem muito. Mas eu gostaria de colocar para vocês apenas como curiosidade. Então, a gente está preparando aqui uma sacola especial para a Bruna e para a Maria Helena quando elas chegarem aqui. Vamos dar uma olhada só, só para ter uma ideia, curiosidade, né? Alguma das coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, esse daqui é um lenço umedecido com desinfetante. Como vocês todos devem estar sabendo, existe a possibilidade de ter o coronavírus aqui nos Estados Unidos em grande escala. A gente ainda está num processo em que tudo isso está acontecendo. A decisão em conjunto do grupo todo, nós e a APAI, foi de que ainda a possibilidade de contrair o coronavírus é muito pequena aqui nos Estados Unidos, segundo os órgãos federais, oficiais. E, então, nós estamos dando continuidade a esse processo, de forma que, hoje, nós estamos com todas as viagens normalmente em andamento. Não existe nenhum cancelamento. Mas isso tem um ponto importante, porque quando formos em parques ou em qualquer outro evento em que a gente esteja com uma série de pessoas e não tenha muito tempo para lavar as mãos ou coisas desse tipo, a gente tem, cada um de nós vai ter um desses daqui para que a gente possa desinfetar várias vezes de forma que a gente minimiza com isso o problema de infecção. O problema sempre vai existir, mas, de acordo com as entidades oficiais, ele é muito pequeno. Vamos dar uma olhada em mais coisas aqui, só para ter uma ideia de algumas coisas mais que a gente está planejando deixar disponível. Eu falei com a Maria Helena que elas estão tomando aí no Brasil vitamina C, vitamina D, e a gente já tem disponível aqui a vitamina C e vitamina D. Portanto, Maria Helena, Bruna, vocês não precisam trazer as vitaminas, apenas tragam as coisas necessárias, roupas, coisas desse tipo, porque a gente vai ter as vitaminas aqui prontas esperando vocês. Isso é uma coisa importante porque nós estamos tentando minimizar o peso das bagagens para que elas possam viajar com mais tranquilidade. Não são só vitaminas, mas como eu já falei com a Bruna e com a Maria Helena, toalhas, lençóis, escovas de dente, pasta de dente, sabonetes, todas essas coisas de uso pessoal, se elas não tiverem a necessidade de utilizar uma marca especial, a gente vai estar disponibilizando aqui para elas, não só aqui na nossa casa, mas também nos hotéis e em outros lugares que a gente vai estar viajando. Vamos dar uma olhada em mais algumas coisas aqui, só para ter uma ideia do que a gente está preparando. Isso aqui é um detergente, uma roupa, detergente para lavar roupa, né? Uma das perguntas que a Maria Helena e a Maria Augusta, a mãe da Bruna, nos passaram é vocês vão ter máquinas de lavar, de secar, ou vocês vão ter condição de lavar roupa durante essa viagem? Sim, em todos os lugares que estamos indo, nós temos tudo preparado para que a gente possa, ocasionalmente, se necessário, lavar a roupa e secar a roupa. Então, não existe nenhum problema em relação a isso. Como vocês podem ver, tudo isso é para que a gente realmente faça tudo planejado, em todos os detalhes, e isso nos faz lembrar da próxima coisa que a gente vê aqui, na sacola que a gente está preparando. A Maria Helena e a Bruna vão estar com um celular permanentemente com elas. Esse celular vai permitir que a Bruna e a Maria Helena recebam chamadas a qualquer momento. ou seja, aí entra a participação que seria interessante de cada um de vocês, membros da APAI, porque é importante para a Bruna e para a Maria Helena que elas se sintam bastante confortáveis aqui. E uma das coisas que iriam fazer com que elas se sintam bastante confortáveis é a possibilidade de poder falar com vocês no horário que quiserem. Então, a qualquer momento, liguem para ela, vocês estão vendo aqui que o WhatsApp está aqui instalado. Então, se vocês precisarem, entrem em contato com ela via WhatsApp. O número do telefone vai estar disponibilizado no grupo Facebook, que nós temos montado exatamente para divulgar informações desse tipo. Eu não estou colocando número nesse vídeo para que esse número não seja divulgado além do grupo que tem interesse em contactar a Bruna e a Maria Helena. Então, por favor, a participação de vocês é muito importante. Isso faz com que a Bruna e a Maria Helena fiquem mais tranquilos, tendo a possibilidade de falar com vocês diretamente a qualquer momento. Elas vão estar podendo atender diretamente, a menos que elas estejam exatamente naquele momento de um evento. Aí elas não vão poder atender, mas, por favor, liguem a qualquer momento. Isso é muito importante para o evento em comum como um todo, ok? Outra coisa que é importante, que a gente tem também disponibilizado aqui, então, isso é uma ferramenta muito importante para a Bruna e a Maria Helena. Por exemplo, a gente tem uma aplicação aqui que se chama Life 360. Essa aplicação, ela permite, não sei se vocês vão estar vendo aí, mas essa aplicação permite que a gente saiba exatamente aonde cada um de nós vai estar naquele momento. Por exemplo, nós estamos na Disney e, de repente, a gente olha para o lado e um de nós se perdeu. Provavelmente não vai acontecer, mas nós, como você sabe, nós estamos planejando em todos os detalhes e prevendo o imprevisível. Se isso acontecer, vocês vão estar vendo aqui, o grupo todo nosso que vai estar junto, eles vão estar tendo o mesmo aplicativo em mãos, de forma que elas vão exatamente saber onde cada um de nós está. Além disso, nós vamos estar podendo entrar em contato diretamente, através do número de telefone, mas a gente tem a tranquilidade de saber exatamente onde cada um de nós está. Além disso, outra coisa importante que nós estamos disponibilizando para a Bruna e para a Maria Helena é a chave da nossa casa aqui no celular, ou seja, elas vão poder abrir e fechar a porta de entrada, ou vamos dizer que elas queiram sair para um passeio, ou uma volta no quarteirão, ou para a piscina aqui do clubinho. Se elas quiserem fazer isso, normalmente nós vamos estar com elas, mas se elas quiserem fazer isso, e a gente eventualmente pode não estar com elas, ou se elas quiserem voltar antes, ou coisas desse tipo, elas vão poder entrar em casa sem problemas, ou seja, o aplicativo vai estar disponível no telefone e celular delas, que elas vão ter permanentemente com elas, e através do celular elas vão poder estar abrindo e fechando a porta de casa. Como vocês podem ver, a gente está ao máximo possível disponibilizando todos os recursos disponíveis para que nada de errado aconteça. E é isso. Eu acho que agora nós estamos super preparados, estamos na contagem final, e nós realmente contamos com vocês para que participem de nossos eventos, para que vivam conosco as aventuras que cada uma delas, a Bruna e a Maria Helena, vão viver aqui. Isso vai ser muito importante para todos nós. Isso faz com que todos nós realmente nos sintamos mais tranquilos, mais calmos, e com a confiança de que temos um suporte muito grande, como sempre tivemos aí da APAI de Cascavel. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua visita hoje nesta reunião, e vamos nos ver daqui a alguns dias, no dia 12 de março, às 6 horas, em Orlando, onde nós vamos fazer a primeira transmissão ao vivo da chegada da Maria Helena e da Bruna. Seis horas de Orlando vão ser sete horas da noite aí no Brasil. Então, esse vai ser o horário em que vai ser transmitido. Normalmente, a imigração demora um pouco, então, provavelmente, elas vão... A gente vai ter que esperar um tempinho, uma hora mais ou menos, para que elas saiam do avião, façam a imigração, façam a alfândega e entrem. Então, vai levar um tempo, mas, de qualquer forma, vamos estar juntos, prontos para receber a Bruna e a Maria Helena aqui. Ok? Continuem se comunicando através do grupo, mantenham-nos informados, perguntem qualquer coisa, e eu vou mandar o número de telefone que a Bruna e a Maria Helena vão ter através do grupo. Se vocês conhecem alguém do grupo, ou alguém fora do grupo, que gostaria de participar, por favor, coloquem essa pessoa no grupo, e a gente vai poder ter a participação de todos que têm interesse de participar conosco em toda essa aventura. Muito obrigado! 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 Obrigado!